É Já bati tantas portas Sorrisos incertos, desculpas sem nexo E neste momento morria de dor É Em meu desespero Buscava saída Queria curar por dentro as feridas Tantas marcas profundas que o tempo deixou No meu peito A barbura eu senti e só chorava A esperança se perdia nas calçadas O meu mundo era só desilusão E às vezes No caminho me sentindo abandonado Com o coração partindo em mil pedaços Como o cego Martínez Clamei Senhor Tenha compaixão de mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Nos piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Eu vou entrar Nas portas do mundo bati Nos piores momentos da vida eu vivi Em busca de ter novamente o perdão do Senhor Em meio ao marasmo da vida Em meio ao marasmo da vida Caia no mesmo lugar Foi quando a porta se abriu No caminho surgiu o Senhor a me chamar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Eu vou entrar Aleluia Eu vou entrar Jesus abriu a porta para mim Jesus abriu a porta para mim Não há mais razão pra duvidar Foi Ele mesmo quem me convidou Ele abriu a porta e eu vou entrar Jesus abriu a porta Escancarou a porta Escancarou a brilho de vez Ninguém pode pedir É o Senhor quem quer É o Senhor quem quer É o Senhor assim Quando todas as esperanças se acabam Quando não há mais razão para viver E vai tudo desabando em sua vida Você chega até perguntar por quê Mesmo que os teus amigos se afastem O Senhor nunca vai te desamparar Vai entrar com providência em tua vida E as portas pra você se abriam Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver como Ele quer Deixa Deus resolver o que Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver o que Ele quer Deixa Deus resolver o que Ele é Quando sua vida por Ele é guiada Você tem a proteção que vem de Deus Nas batalhas sempre é vitorioso Ninguém vence jamais um cristão fiel Mesmo que os teus amigos se afastem O Senhor nunca vai te desamparar Vai entrar com providência em sua vida E as portas pra você se afastem E as portas pra você se abriam Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver o que Ele quer Deixa Deus resolver o que Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver o que Ele quer Deixa Deus resolver o que Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver o que Ele quer Deixa Deus resolver o que Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, como Ele quer Deixa Deus resolver, porque Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra as correntes, Ele faz muito mais Deixa Deus resolver, porque Ele quer Deixa Deus resolver o que Ele é Deixa Deus resolver, Ele sabe o que faz Ele quebra sorrisos, Ele faz muito mais Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele com os olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é Não tenho nenhuma dúvida que Jesus está aqui Eu não posso ver Ele, mas posso sentir Ele fez uma promessa e na promessa eu creio Que onde estivesse dois ou três Reunidos em Seu nome Ele estaria no meio Aqui tem mais que dois, aqui tem mais que três Aqui tem mais que quatro, mais que cinco e mais que seis E é como se estivesse no caminho de Maús Arde coração com a presença de Jesus Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é É um Cristo bom que ajuda a gente Oh Pai amado, muito obrigado Senhor O maior destino e todo o Brasil agradece Ainda que não existisse a Bíblia sagrada Nem anjo nem profeta para me dizer Mas olhando para a terra, o céu e o mar Descobriria que existia um supremo ser Acima disso tudo, existe um alguém Existe um Deus que nunca foi visto por ninguém O materialista, Ele diz que não crê Mas comigo é diferente, eu creio mesmo sem ver Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei como Ele é Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Jesus não é dinheiro, mas Ele é real Eu tenho visto Ele pelos olhos da fé Mas um dia eu verei Como ele é Ei do povo do Nordeste, o povo do Brasil, Deus abençoe os lares de vocês É só bênção de Deus na nossa vida Oh meu Deus, estou me sentindo tão vazio Mas parece que sozinho, caminhando eu estou Senta aqui, presta atenção, me escuta tudo Que eu tenho para te dizer, Senhor Tenho procurado andar em tua presença Mas nem sempre se é possível, nunca vou E eu resolvi chamar meu grande amigo Para conversar a dor Ei, eu sei que conheces minha vida Sabes tudo ao meu respeito Por mim vês aonde eu vou O meu ponto frágil, sabes tudo dele E as virtudes poucas que eu tenho, Senhor Minha sorte é que me vês com o olhar de Deus E é por isso que ainda aqui estou Hoje eu decidi falar, abrir meu peito Para conversar, Senhor Tu és o meu Pai, me entendes direito Sabes que eu tento, mas não sou perfeito Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo Me vês por dentro Assim como o pau, faço o que não quero E tudo o que queres, nem sempre eu faço Meu Pai me ajuda, me toma contigo Me ampare em teus braços Eu sei E tudo o que eu faço Assim como o pau, faço o que não quero E tudo que queres, nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampara em teus braços Assim como Paulo, faço o que não quero E tudo que queres, nem sempre eu faço Meu pai me ajuda, me toma contigo Me ampara em teus braços Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazerem pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canso feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque que deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Eu sei, eu sei, eu sei Por não aceitar meus próprios erros Rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus Caindo num abismo tão profundo Parecia o fim de tudo, não tinha como sair O inimigo preparou os laços Para fazer em pedaços A minha vida e me destruir Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez Me fez livre outra vez e hoje canto Sou feliz Hoje sou guiado pela sua mão E é somente dele o meu coração Se o inimigo se levantar contra mim Sete vezes cairá ao chão E se alguém também tentou te destruir Perderá e vai ser derrotado Porque quem deu vitória a você e a mim É Deus, é forte, está do nosso lado O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz E você será abençoado por Jesus Abençoado, abençoado sim E você também, claro sim Abençoado por Jesus Abençoado por Jesus Meu Pai, minha vida Meu Deus, meu Senhor Rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, é um tal de chorar sem sentido É uma dor apertando o coração É um nó que atravessa na garganta É um choro de gozo na canção Eu prefiro, meu Deus, eu prefiro ser um dos escolhidos Eu prefiro viver a realidade Não ter que a mentira camuflar Rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, eu sou fraco, mas não vou desistir Minha mão no arado vai ficar Se tiver que sofrer, sofro calado Humilhado e chorando em teu altar Eu prefiro rasgar a minha alma E contar meu segredo sem pudor Pra quem olha pra mim sem preconceito E por mim derramou o seu amor Rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, é um tal de chorar sem sentido É uma dor apertando o coração É um nó que atravessa na garganta É um choro de gozo na canção Eu prefiro ser um dos escolhidos No calvário encontrar o meu lugar Eu prefiro viver a realidade E não ter que a mentira camuflar Rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Senhor, faz em mim um movimento Meu Deus, rasga-me por dentro Não sei qual o problema que quer te fazer parar Você está sofrendo e disse não vou mais lutar As lágrimas rolando eu posso ver Mas Jesus Cristo vai te socorrer A sua esperança não pode morrer Jesus te conhece bem e sonda o teu coração Nas horas mais difíceis ele te estende as mãos Não pense que você está sozinho Mesmo sem pisares nos espinhos Jesus é contigo e não vai te deixar Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Por que você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Por que você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Como se alegrar com tantos tempos Se todos teus recursos você já usou Desiludido você chama alguém Mas a solução não vem E abatido você chora E abatido você chora Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Por que você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar Dê uma chance pra Jesus entrar E sua vida vai mudar E os teus problemas vão ter fim Você não precisa disfarçar Pois eu vejo em seu olhar Por que você sofre tanto assim Dê uma chance pra Jesus entrar Dê uma chance pra Jesus entrar Dê uma chance pra Jesus entrar E seus problemas vão ter fim Jesus toma conta de você Acredito, acredito, acredito Assim como um raio de sol Depois da tempestade Tua presença, Senhor, transformou Meu coração Feito a chuva que cai E molha a terra Faz brotar a semente E nascer a flor Antes que eu existisse Chamaste meu nome Me escolheste no ventre Pra ser um vencedor O meu canto é de fé Força e vitória Fizeste de mim Um adorador Quando solto minha voz E canto Teu Espírito, Senhor, vem sobre mim Acalma a tempestade E faz sair o mal Por isso eu canto e Deus me quer assim Quando solto minha voz E canto E canto Teu Espírito, Senhor, vem sobre mim O louvor O louvor quebra o julgo E despedaça a lança Acalma a tempestade E faz o mal Eu sair Meu coração Meu coração Meu coração E despedaça a ser um vencedor E despedaça a ser um vencedor E despedaça a ser um vencedor E faz o mal E faz o mal sair E despedaça a ser um vencedor E despedaça a ser um vencedor E despedaça a ser um vencedor E não sabe explicar Essa vida é assim Peço a Deus pra mudar Eu Já decidi Não vou fugir Vou ser muito feliz Vou ser muito feliz Vou viver esta vida Que Deus tem pra mim Eu Vou te dizer Amo você Este amor é demais Eu me sinto incapaz De negar Você Você Ah Se eu pudesse entender Esse aperto Essa mágoa que trago em mim É Só Deus sabe O porquê Tenho tantas razões Pra querer ser feliz Na hora que eu pensei Ter alguém Do meu lado Me enganei Me iludi Fui decepcionado Tem coisas Que a gente Não sabe explicar Essa vida é assim Peço a Deus pra mudar Eu Já decidi Não vou fugir Vou ser muito feliz Vou viver esta vida Que Deus tem pra mim Eu Vou te dizer Amo você Esse amor é demais Esse amor é demais Eu me sinto incapaz De negar Você Do amor O amor Olhainks O amor Querido O amor Meu Jesus Eu Já decidi, não vou fugir Vou ser muito feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim Eu vou te dizer, amo você Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar Você Já decidi, não vou fugir Vou ser muito feliz, vou viver essa vida que Deus tem pra mim Eu vou te dizer, amo você Esse amor é demais, eu me sinto incapaz de negar Você Eu vou te dizer, amo você Vieram me falar de um grande amor Estava tão feliz, não quis ouvir Com o passar do tempo veio a dor Tornar ou me falar, eu entendi Vivia nesse mundo de ilusão Tentando ser a minha própria luz Me vi sozinho em meio a multidão Sem poder carregar a minha cruz E quando a morte chegou Não encontrei a saída Agonizei com a dor Agonizei com a dor Me vi de fora da vida Fui procurar uma ajuda Com quem não tinha pra dar Foi quando alguém me falou Eu sei quem pode ajudar E quando a morte chegou E quando a morte chegou Não encontrei a saída Agonizei com a dor Me vi de fora da vida Fui procurar uma ajuda Com quem não tinha pra dar Foi quando alguém me falou Eu sei quem pode ajudar Sangrando e chorando Caminhei Sem rumo, sem caminhos Pra voltar Vi minha luz se apagando Então parei E alguém mandou alguém Pra me ajudar Um anjo sem ter asas Pra voar Mas pôde carregar A minha cruz E na hora certa Me ensinar O caminho certo Pra Jesus E com Jesus Me encontrei Curou as minhas feridas Me libertou dos pecados Me pôs de volta na vida Se você quer uma ajuda De quem não tem pra te dar Pois eu não tem pra te dar Pois eu agora te digo Eu sei quem pode ajudar E com Jesus Me encontrei Curou as minhas feridas Me libertou dos pecados Me pôs de volta na vida Se você quer uma ajuda Se você quer uma ajuda Se você quer uma ajuda De quem não tem pra te dar Pois eu agora te digo Eu sei quem pode ajudar Jesus Nosso amigo Se você quer uma ajuda 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 Sua bênção, eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida, eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida, eu quero ver você cantar comigo assim Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida Me chamam de louco, eu sou louco até demais Mas a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do Pai Há tantos falsos moralistas com os artistas se fingindo de cristãos Mas Deus me fez abrir o jogo para esclarecer ao povo Dessa injusta imposição, não vou nessa não Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Eu não entendo a hipocrisia da sociedade atual Mas eu encaro o dia a dia, irmão, de uma forma natural Eu sou chamado de rebelde, excluído para uns sem direito de entrar no céu Eles não têm procuração pra decidir quem vai ou não A decisão é do meu Deus, o céu não é só teu, não, não Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Quero vocês comigo assim, vai! Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida Você está também, eu quero em você Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem com a vida Agora todo mundo pode ir na cima, cima! Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, eu tô de bem com a vida 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 Tô legal, tô abençoado, por Deus E daí, oh, 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 é legal demais É legal demais, cara Acredito, Deus ama você Do jeito que você estiver Vem com a vida Vem com a vida Abraço, coração, Deus te abençoe mesmo Muita força, muita bênção e muito amor Eu tô de bem com a vida Eu tô de bem, não tô de mal Eu tô na bênção, tô ligado, abençoado, tô Eu tô ligado, abençoado, eu tô de bem Eu tô de bem, não tô de mal Eu tô de bem, tô de bem, tô de bem, tô de bem Eu tô de mal, tô de bem Eu tô de bem, tô de bem Eu tô de bem, tô de bem Eu tô de bem